Parando o mundo escutava A voz do oculto sem fim Letras no céu desenhava Fazia estrela cair São Cipriano é um bruxo E santo também Com mil demônios rondava Por trás da sombra da dor A cabra preta falava Botou quebranto no amor Foi por Justina o chamado Seu rosto se alunou Queimou o livro passado O santo se transformou A cabra preta falava Com mil demônios rondava Por trás da sombra da dor A cabra preta falava Botou quebranto no amor Foi por Justina o chamado Seu rosto se alunou Queimou o livro passado Queimou o livro passado Num santo se transformou Queimou o livro passado A cabra preta falava Queimou o livro passado Queimou o livro passado Queimou o livro passado Queimou o livro commence Queimou o livro passado